Olá pessoal, bom dia, Deus abençoe você, sua casa, sua família, passando aqui para deixar essa mensagem para vocês, para todos nós. Mais um ano se passou, né? Muitas dificuldades, muitas lutas se enfrentamos, muitas coisas se passaram, né? Pandemias. Muitas lutas que nós temos, né? Diariamente na nossa vida, quantas coisas que enfrentamos nesse ano que se passou, né? Mas sobrevivemos, estamos aqui, né? O Senhor nos deu força, nos guardou, nos investiu, né? Nós estamos aqui, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, que você possa, nesse ano que se inicia, né? Que Deus possa te dar força para você, sua família, possa te ajudar você a vencer os momentos difíceis, que você possa alcançar os teus sonhos, os teus objetivos possam ser alcançados, seus desejos realizados. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por estar em 2022 aí, assistir os vídeos, muitos comentários, tem compartilhado os vídeos. Eu quero deixar esse vídeo aqui aqui de agradecimento aos inscritos do canal, aqueles que estiveram junto, nós vamos vivendo e aprendendo, né? Não existe quem sabe menos, não existe quem sabe mais, existem saberes diferentes, né? Nenhuma vida é igual a outra, cada um tem a sua vida, cada um tem o que um passa, o outro não passa, o que a força que um tem, o outro não tem. Então não temos aqui se mostrar como sábios, conhecidos. a gente não sabe nada, na verdade, né? Até lembro uma vez que vi um advogado, um padre, um advogado, um padre, estava querendo atravessar para o outro lado do rio, contatou um senhorzinho lá e queria atravessar para, ele tinha um barco, né? Ele queria atravessar para o outro lado, para ir em uma aldeia, né? E aí o... o advogado falou, perguntou para ele se ele... e um professor, né? Um advogado, um padre, um professor. O advogado perguntou para ele se ele conhecia das leis e tal. E ele falou que não conhecia nada das leis, né? Aí ele falou assim, ah, você pode ser... por não conhecer a lei, você deve ter... você perde muitos direitos. Você com certeza perdeu muitas coisas na nossa vida por não conhecer a lei. Aí o professor perguntou para ele, né? Para o dono do barco. Você sabe ler e escrever? Você se formou, fez a faculdade? Ele falou, não. Eu sei ler e escrever, mas eu não me formei, não fiz a faculdade. Aí ele falou assim, ah, você deve ter... o professor disse, né? Você deve ter perdido muita oportunidade por não ter feito uma faculdade. você poderia estar melhor de vida. E aí o padre falou assim, você tem alguma religião? Ele falou assim, não, eu não tenho nenhuma religião. Eu não criei em Deus, mas eu não tenho nenhuma religião. Ele falou assim, ah, o padre falou para ele, você precisa ter uma religião, né? Porque é uma pessoa sem religião, a pessoa não tem salvação. Falou um monte de coisa lá, né? E ele, os três se sentindo superior, né? E aí quando chegou no meio do rio, o barquinho começou a afundar. E aí, o dono do barco perguntou para os três, vocês sabem nadar? Aí ele se pegou e falou assim, não, a gente não sabe nadar. Ele falou assim, então vocês vão morrer, vocês estão perdidos. Porque se vocês soubessem nadar, vocês poderiam sobreviver. Eu sei nadar, né? Eu não tenho religião, não tenho faculdade. Eu não conheço de direito, mas eu sei nadar, vou sobreviver. E aí o ditado do moral da história é que não existe quem sabe menos, não existe quem sabe mais, né? Existem saberes diferentes. Então que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família desse 2023. Deus possa dar força para você, realizar os seus sonhos. Que Jesus, os seus objetivos possam ser alcançados, tudo aquilo que você almeja. Talvez você passou por prova, por luta, dificuldade. Mas que as coisas possam ser melhor. Deus possa abençoar você, sua casa. Jesus não veio trazer religião. Jesus não veio nos trazer, nos obrigar a fazer parte de uma denominação. a entregar a nossa vida sobre o que podemos comer sobre o que podemos vestir sobre o que podemos fazer Jesus veio nos trazer somente o caminho Jesus é o caminho, ele disse as pessoas, denominações querem se colocar como caminho aqui é o caminho verdadeiro aqui é a graça verdadeira mas Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém veio ao pai se não por mim Jesus não veio trazer praca de igreja, denominação religião, doutrinas, ele só disse que ele era o caminho, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá Jesus disse isso então gente, trago essa mensagem para vocês, Deus possa abençoar você, sua casa sua família em 2023 possa ser alcançado os teus sonhos os teus objetivos Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e é isso somente novos caminhos nos levam a novos destinos então que em 2023 você possa fazer aquilo que você nunca fez buscar fazer, ser livre viver faça o que você tenha vontade viva desde que não dê um prejuízo a ninguém nunca que desabone ninguém o importante é nós estar em paz com Deus leia livros assista séries viva, viva porque a vida passa rápido gente e não é nossa capacidade nem a nossa santidade que vai nos levar ao céu né isso foi através de Jesus Cristo Jesus Cristo disse eu sou o caminho a verdade e a vida que este 2023 seja um ano de paz de alegria e felicidade para você para a sua casa para todos vocês muito obrigado Deus abençoe feliz 2023 e vamos juntos né vivendo e aprendendo aprendo muitos com os comentários tem aqueles que xingam que ficam bravos mas eu entendo também porque eu pensava igual eles eu também fazia parte minha mente era cauterizada mente fechada defendia a religião com unhas e dentes mas é isso nós vamos aprendendo vivendo Deus abençoe você sua casa sua família feliz 2023 um grande abraço fiquem com Deus